A zeladora escolar Alessandra Alves sentiu que precisava modificar a alimentação. A mudança de hábito dela, por necessidade, também repercutiu dentro de casa e está incentivando todos a buscar uma alimentação saudável. Antes era muita gordura e também muita coisa com massa. O que você colocou na sua alimentação agora? Tem mais frutas? É, mais frutas. É, maçã, é banana, laranja, é uma saladinha também. Se para ela que é adulta os cuidados com a alimentação têm que ser redobrados, imagine para as crianças. O nutricionista Nanderson Lima lembra que os pais devem estar atentos e incentivar as crianças a terem hábitos alimentares saudáveis, que vão evitar complicações como diabetes, hipertensão, anemia ou mesmo anorexia. A educação alimentar tem que ser começada pelos pais, para os pais dar o exame para os filhos e assim eles começarem a ter esse hábito saudável. Ele afirma que alguns alimentos devem ser banidos da mesa. Em geral, os alimentos industrializados, como nissimiojo, como biscoito recheado, como achacolotado em caixa, refrigerantes em geral. Então, coxinha, pastel, que é o que mais tem em algumas escolas, tanto do Pachular como da rede pública. Por outro lado, outros alimentos devem fazer parte do cardápio de qualquer criança. Eu vou citar alguns alimentos de natura, como maçã, banana, pera, frutas em gerais. Ou então, alguma preparação mais elaborada, como uma tapioca recheada com alguma coisa, alguma proteína, como o ovo, como o frango, alguma coisa do tipo. E alguns industrializados, o iogurte, você sempre fica atento à lista de ingredientes, então em alguns iogurtes você pode introduzir. O Centro de Educação Infantil Marcelo Dino, no bairro Caldeirões, é apenas um dos dezenas de exemplos da Rede Municipal de Educação, onde as crianças têm uma dieta balanceada com base em orientações nutricionais. Vem o cardápio preparado pela nutricionista, com todo esse acompanhamento. É uma alimentação bem balanceada, bem preparada de acordo com a idade de cada criança. A gestora lembra que já chegou a confiscar alguns salgados para garantir que a alimentação saudável prevaleça no interior da escola. Nada de coxinha, nada de salgadinho, de refrigerante. É uma campanha bem grande que a gente faz junto aos pais com relação a essa questão. E se cada escola tivesse um nutricionista, com certeza a alimentação dos alunos seriam excelentes. E se cada escola tivesse um nutricionista, com certeza a alimentação dos alunos seriam excelentes.